Recado do telespectador, DDD 3399, 111443, sua mensagem aparece aqui, fio, no telão do BG, vamos lá, no que homem, que eu, que homem, boa tarde Nico, adoro o seu programa na hora do almoço, você é o melhor, parabéns, gostei muito do novo estúdio, manda um abraço pra mim, para o meu esposo Nivaldo, sou Jane Beatriz, do bairro Atalaia, GV, adoro BG, a Jane tá sempre com a gente aqui, né, Jane, sei o Nivaldo, um beijo pra vocês, beijo pra turma do Atalaia, que homem, que homem, boa tarde produção e Nico, boa tarde produção, gostaria que vocês mandassem um forte abraço pra mulher que eu amo, ah, esse homem é apaixonado, Marcelo com dois L's, é a Cleide Abastos, Marcelo Bonifácio Brandoques, esse é o homem mais chonado que existe na face da terra, meu sonho é ser romântico como ele, tal qual, tal qual ele, próxima. Boa tarde Nico, tudo bem? Eu tô joia, sou João do bairro São José e governador Valadares, Nico, oi, quero parabenizar meu grande amigo Odilon Tavares, hoje ele está completando mais um ano de vida, desejo a ele muita paz no coração e muita saúde, canta parabéns pra ele aí Nico, que Deus abençoe todos vocês do Balan Geral, vocês são nota mil, alô João, tamo junto hein João, tamo junto João, parabéns pro Odilon, vamos cantar o parabéns pro Odilon, vamos lá. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos, com quem será essa parte da um BO danado. Próxima Oi Nico, sou o João do São Raimundo E queria que você mandasse um abraço para o meu pai O Adilson Aí está o Adilson Parece que ele é lá da nossa área, Cleitinho A do Carapa? O pequeno? Pequeno e o grande Vai saber quem é o pequeno e o grande de São Gêmeos Deu certo aí, né? Um beijo pra ele Vem comigo aqui bebendo, ó